Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro participa de encontros para promover o comércio e a liberdade de religião em viagem ao Reino do Bahrein, no Oriente Médio. Auxílio Brasil, novo programa social que substitui o Bolsa Família, começa a ser pago pelo governo. Mega vacinação. Ministério da Saúde anuncia dose de reforço contra a Covid-19 para maiores de 18 anos. E veja ainda, provas do Enem deste ano vão oferecer recursos inéditos para quem precisa de acessibilidade. A edição desta quarta-feira, 17 de novembro de 2021, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Em visita ao Reino do Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro buscou incentivar a aproximação do Brasil com o mundo árabe. Na capital, Manama, Bolsonaro participou de encontros para promover o comércio e a liberdade de religião. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de encerramento do encontro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais. No fim do encontro, foram firmados acordos para facilitar as relações comerciais entre o Brasil e o Bahrein. Atualmente, no Oriente Médio, o Bahrein ocupa a quarta colocação nas transações comerciais com o Brasil. O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos e petróleo. Já o Brasil tem as vendas concentradas principalmente na área do agronegócio, com destaque para as carnes e grãos. Até o fim deste ano, o Brasil deve se tornar também a principal fonte de exportações de minério de ferro para o Bahrein, superando a China e os Estados Unidos. Nós estamos renovando os nossos lados de amizade com o Bahrein para abrir novas perspectivas para as exportações brasileiras para o Bahrein e trair investimentos do Bahrein para projetos importantes do Brasil. No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a coexistência pacífica. O objetivo do Centro é promover a liberdade de religião e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças. Também desejo reafirmar a intenção brasileira de aprofundar a cooperação com o Bahrein na promoção da tolerância e da liberdade religiosa, bem como da coexistência pacífica entre os povos. E do Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Catar. A agenda na capital Doha inclui almoço com o governante do país, assinatura de acordos e visita ao estádio de futebol, onde será disputada a final da Copa do Mundo do Catar em 2022. O Brasil já garantiu vaga no Mundial no ano que vem. Começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Os beneficiários não vão precisar fazer um novo cadastro, porque os dados do antigo programa serão transferidos automaticamente. Serão 14 milhões e meio de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, mas o governo pretende ampliar para 17 milhões já em dezembro. O programa substitui o Bolsa Família e engloba três benefícios básicos. O benefício Primeira Infância, no valor de R$ 130,00 para famílias com crianças de 0 a 3 anos. O benefício Composição Familiar, no valor de R$ 65,00 por integrante, para famílias que tenham gestantes ou menores de 21 anos de idade matriculados na educação básica. E o benefício de superação da extrema pobreza, para aquelas famílias que continuam recebendo um valor igual ou inferior a R$ 100,00 por integrante após o pagamento do Auxílio Brasil. Cada família pode acumular até três benefícios do programa. E para saber o valor a que tem direito, é só consultar o aplicativo Caixa Tem. O valor médio do benefício passará para R$ 217,00 mensais. Todos os beneficiários do Auxílio Brasil podem, pelo Caixa Tem, consultar o benefício, as parcelas. Isso é uma novidade. Nós não tínhamos antes para o Auxílio Emergencial. Todos os beneficiários do Bolsa Família vão receber o Auxílio Brasil. Não é necessário fazer novo cadastro, porque os dados serão transferidos automaticamente. Os cartões e as senhas também continuam valendo para receber o novo benefício. Há uma migração automática. Todo mês há uma reavaliação realizada pelo Ministério da Cidadania, data breve. E a Caixa é o agente pagador. O calendário de pagamento também continua mantido e será pago nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS dos beneficiários. O PIX caiu no gosto popular e tem grande adesão entre usuários de baixa renda. Com um ano de funcionamento, a meta é manter o desenvolvimento do sistema de pagamentos e colocar em prática novas atualizações. No aniversário de um ano do PIX, o Banco Central anunciou novas funcionalidades previstas para os próximos anos, incluindo a possibilidade de realizar pagamentos sem a conexão com a internet. As funcionalidades que possibilitarão, por exemplo, pagamento quando o usuário estiver sem conectividade à internet, democratizando ainda mais o uso do PIX e viabilizando casos de uso específico. A partir deste mês, devem ser lançados o PIX Saque e o PIX Troco, voltados para estabelecimentos comerciais. Vai dar acesso ao saque de dinheiro, a gente tem muita segurança disso, para mais gente, principalmente em lugares menos servidos por agências físicas. A adesão ao PIX superou as expectativas do Banco Central. De acordo com o balanço divulgado pela instituição, mais de 45 milhões de pessoas que não realizavam transações eletrônicas, agora fazem PIX com frequência. Os dados revelam também que em 11 estados, mais de 60% da população adulta utilizaram o sistema pelo menos uma vez e a maior parte das transações é feita entre os mais jovens e adultos. O sistema gratuito vem ganhando espaço no dia a dia do brasileiro e tem grande aceitação entre usuários de baixa renda. Estava numa praia e eu fui comprar alguma coisa, eu falei, ó, você aceita PIX? O cara já está em um PIX divulgado dele já, no próprio empreendimento de vender mate, sabe? As exportações do agronegócio atingiram valor recorde de mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares em outubro. Os números do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que os principais destaques foram as carnes suína e de frango, soja e café. Outro dado positivo foi o aumento no valor bruto da produção, que é um indicador de desempenho do setor. O valor estimado para 2021 é de mais de um trilhão de reais, quase 10% maior se comparado ao ano passado. De acordo com o levantamento, as lavouras cresceram 11% e a pecuária 6,2%. Os produtos com melhor desempenho são algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho e soja. O Ministério da Saúde anunciou a dose de reforço contra a Covid-19 para os maiores de 18 anos e lançou a campanha de mega vacinação que quer atrair quem ainda não completou o ciclo vacinal contra a doença. O Ministério da Saúde está em alerta. Cerca de 21 milhões de pessoas na faixa etária de 21 a 34 anos não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para chamar atenção e conscientizar essa população, o Ministério lançou a mega campanha de vacinação. É imprescindível que a população atenda esse chamado do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios e compareça à unidade de saúde. A ideia da campanha é evitar uma terceira onda da doença a exemplo do que já está acontecendo em alguns países da Europa. Por isso, traz três novidades. A primeira delas é reduzir de seis para cinco meses o prazo da terceira dose. Ampliar esse reforço para os maiores de 18 anos. Antes, ele era aprovado só para os maiores de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. E a terceira novidade é a segunda dose para quem tomou a dose única da Janssen. Do início, a recomendação é que essa vacina fosse de dose única. Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. E como nós temos quantitativos, não vai ser um esforço muito grande. E lá na frente, a sequência é, completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente. A partir de agora, mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid, porque já completaram a imunização há cinco meses ou mais. Nós adquirimos, junto à Pfizer, 200 milhões de doses. Adquirimos, junto à Janssen, 38 milhões de doses. Nós adquirimos ao Instituto Butantan 100 milhões de doses da vacina Coronavac. E nós nos filiamos à iniciativa COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, para ter uma cobertura de 10% da nossa população com vacinas. Isso perfaz mais de 42 milhões de doses. O Enem deste ano tem mudanças importantes do ponto de vista da acessibilidade. Recursos inéditos estão sendo oferecidos para alunos surdos, para os que têm baixa visão e para aqueles que vão fazer o exame pelo computador. A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no formato digital terá mais acessibilidade na versão de 2021, que será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. Entre os recursos inéditos para quem vai fazer a prova pelo computador, estão exames ampliados ou superampliados, indicados para alunos com baixa visão e tradutor-intérprete de libras, a língua brasileira de sinais. Além disso, também será permitido levar materiais próprios que auxiliem os candidatos com deficiência, como lupa, máquina de escrever em braile e aparelhos auditivos. Os recursos de acessibilidade vão ajudar alunos como o Lucas, que está terminando o Ensino Médio e vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele solicitou para fazer a prova em libras, a língua brasileira de sinais. Como também tem baixa visão, ele pediu um guia-intérprete, que vai ajudar na locomoção durante o exame. Eu vou estar relaxado no momento da prova e me preocupar só com as alternativas e não me preocupar em conseguir ler o texto que está escrito na prova. Eu vou ter uma estrutura que vai me apoiar nesse momento. Desde 2017, o INEP, órgão que coordena o Enem, passou a oferecer uma videoprova em libras. Destinado a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o recurso traduz todas as questões e opções de resposta para a língua brasileira de sinais por meio de um vídeo. Em cinco anos, mais de 5 mil candidatos realizaram o Enem por meio dessa modalidade. É uma chance que ele tem de fazer a prova em pé de igualdade com os alunos ouvintes e garantir o seu acesso à universidade. Para esta professora, a acessibilidade também deve continuar durante a universidade. Quando ele está na faculdade, o intérprete, o acesso ao intérprete, por exemplo, não deve ser visto como um acessório, como um favor. É direito desse aluno, porque ele é uma minoria linguística. Ele precisa ter a língua dele respeitada. E os ministros da Educação e da Justiça e Segurança Pública se reuniram para tratar da segurança durante a aplicação das provas do Enem, que serão realizadas nos dias 21 e 28 deste mês. A Polícia Federal estará de forma presente, de forma remota. Vamos acionar o Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília também para acompanhar o país inteiro, através da Secretaria de Operações Integradas do Ministério. Então, assim, está tudo pronto, está tudo preparado. E agora é só aguardar o dia da seleção. O mais importante, ministro Anderson, é que assegurar aí para todos os alunos e os pais que a prova será realizada com toda a segurança. É isso. O Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você pode rever nas nossas redes sociais. Bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri